Todos colocados, vamos ao larga, tudo pronto, com paciência, Gupio, atenção. Oi, dada a partida para o segundo paro do programa, Nikito pula atrasado, separatista toma a ponta lá por fora, Canadian Boy. Avança e tenta a primeira colocação, separatista Canadian Boy, gladiador, Acton vai forçando pelo meio, tomou a segunda, Canadian Boy sobrou para terceiro, tantos sonhos em quarto, Emperor Storm em quinto, Gupio afastado em sexto, na última colocação vai o Nikito, entraram pela grande curva, ponteia separatista, meio corpo, gladiador, Acton avança por fora e tenta a primeira colocação em terceiro, Canadian Boy, tantos sonhos em quarto, Emperor Storm sobrou para quinto, em sexto vai atuando Gupio colado aos paus, em último balançado, Nikito cruzaram a seta dos setecentos do vencedor e gladiador, Acton já tomou a ponta, livrou um corpo inteiro, separatista na orelha em segundo, avança o Canadian Boy, tenta a segunda, contorna a curva de chegada, entra pela reta venal, gladiador, Acton tem a ponta, um corpo inteiro, Canadian Boy tomou a segunda colocação a quatrocentos do vencedor, na ponta gladiador, Acton, o Canadian Boy tenta avançar por fora, o gladiador, Acton vai resistindo, o Canadian Boy ataca por fora, a trezentos do espelho, Canadian Boy avança por fora, vem tentar a primeira colocação, pegado de canhota, vai brigando com o gladiador, Acton, Canadian Boy dominou, vai sacando cabeça, pescoço meio, corpo de vantagem lá por dentro, gladiador, Acton em segundo, acendo o vencedor, na ponta Canadian Boy, gladiador, Acton em segundo, Gupio e Nikito lutam pela terceira, cruzam a faz de avinal, Canadian Boy, gladiador, Acton, Gupio, Nikito, separatista e tantos sonhos, mas foi este o resultado do segundo páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gave, anunciamos, meia dúzia, Canadian Boy. Canadian Boy, meia dúzia, foi o vencedor, filho do Hallands Holiday, na Australian Girl, por Lorde, Arazana, sou um criador, chute novamente feliz e proprietário. Valdomiro Bland, Leonardo.